Deus, mas tem um eco de Éden vindo disso. No passado, os nossos pais achavam que eram Deus. E por acharem que era Deus, hoje a gente já não sabe mais quem a gente é. A gente perdeu um senso de identidade, que antes a gente tinha pela referência de quem Deus é. Nós somos pessoas criadas para nos referir a algo, para dizer quem nós somos. Se eu pegar qualquer coisa aqui, o que é isso? Alguém criou isso aqui para ser um órgão, um piano. Isso vem com o manual de instrução, como é que usa. A pessoa que criou diz para que serve e como funciona. A nossa vida também é desse jeito. É olhando para o manual, que eu sei quem eu sou, como eu funciono, para que eu existo, qual é o meu sentido na vida. Alguém que me criou vai dizer para que eu presto, como é que eu sirvo, eu estou existindo para quê. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 28. Gênesis 1, versos 26 a 28. Achamos? Vamos ler todos juntos. 26, 27 e 28. No 3, 1, 2, 3. Amém. 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 Olha só. A gente conhece essa passagem, ela é muito familiar. E ela mostra que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E Ele nos fez isso e nos comissionou para dominar a terra. Esse negócio de ser imagem, ser semelhança, ele vem com algumas características que são reflexos de quem Deus é. Deus nos fez seres relacionais, Deus nos fez pessoa, Deus nos deu capacidade de distinguir, Deus nos deu uma moral, capacidade de julgamento e nos fez seres espirituais para nos relacionar com o Senhor. Mas Ele também nos deu capacidade de administrar, capacidade de desenvolver cultura, capacidade de recriar coisas, porque isso tem a ver com dominar a terra. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando Ele diz assim, vocês vão se multiplicar sobre a terra, é o interesse de Deus de que quando essas pessoas que refletem a glória de Deus, o jeito que Ele é, se multiplicam sobre a terra, a imagem e a glória de Deus vai se espalhando sobre toda a terra. Gênesis apresentado aqui para a gente como uma espécie de templo primitivo inicial. Algumas características aqui remetem àquele templo que Deus orientou os realitas a fazerem. Primeiro, esse é o lugar de encontro. Homem e mulher estão aqui como sacerdotes de Deus, agindo aqui como vice-regentes da criação. Esse é o lugar de encontro. Tem aqui elementos como a árvore da vida, a gente vai para o templo, tem aquela menorar, tem aquele castiçal de sete braços com aquelas flores, aquilo tem uma forma de árvore. As pedras preciosas que tem aqui em Gênesis, no Jardim do Éden, fazem um paralelo com aquelas pedras preciosas que existiam no peito do sacerdote. No templo. Então, existe uma correlação aqui. Quando esse homem e essa mulher, diante da face de Deus, refletindo a glória de Deus, multiplicando-se sobre a terra, é como se esse jardim, que é uma espécie de templo, vai se espalhando sobre toda a terra. O propósito original de Deus. Só que o que aconteceu? A queda. Homem e mulher quiseram ser como Deus. Entraram no lugar de Deus. E as coisas quebraram. Em vez de refletirmos a imagem do Criador, a gente reflete outras imagens hoje. E aí a gente conhece aquela história caricata, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui de tecnologia, que é a história de Narciso. Narciso é um personagem da literatura grega que era um menino muito bonito, cresceu e se tornou belo. E ele se tornou arrogante também. Foi amaldiçoado por uma das divindades que fez uma menção imprecatória contra ele. Falou, o dia que esse rapaz vê a imagem dele, ele vai morrer. E ele cresceu assim, se achando soberbo. Um dia Narciso se depara com a sua imagem num espelho d'água e ele se apaixona por si mesmo. Não conseguia fazer mais nada. Cortou os vínculos, os relacionamentos, se olhando para si e para si mesmo. Narciso tenta um encontro impossível consigo, cai num poço de água e morre afalgado na sua imagem. Olhando para a sua imagem. Se você olhar o seu celular e você pega o seu celular, as primeiras coisas que você vê são deslumbres da sua própria imagem. Reflexos de si mesmo. Essa coisa de a gente se ver encurvado sobre algo, a gente está se olhando o tempo todo. Se vendo. É o do si mesmo. A gente vive a geração do self, que em inglês significa si mesmo. E essa coisa de a gente ter tirado Deus do lugar, para a gente se colocar no lugar. Lembra no começo? O cara falou, eu sou Napoleão Bonaparte, eu vou dominar o mundo. Um louco. E o outro falou assim, quem disse que eu quero? Achando que era Deus. Quem disse que eu vou deixar? Até hoje isso acontece. Então, o que acontece aqui? Quase tudo hoje tem um eu na frente. Qual o nome do celular? É um iPhone. O que é um I? I é eu em inglês. Eu, fone. Que eu, se você olhar para o grego, isso significa ego ou ego. Então, você tem um ego, fone. E os aplicativos todos começam com um ego, pede. Um ego, túnel. Você tem sempre um eu na frente de alguma coisa, denunciando que a gente vive numa geração, em um tempo em que o eu é cada vez Deus, e que Deus foi escanteado. Então, o que está acontecendo? A nossa imagem foi quebrada, Deus precisou restaurá-la. Nós não podemos definir quem nós somos olhando para nós mesmos. A única pessoa que consegue falar assim, quem você é? Defina-se. É Deus. Deus fala assim, eu sou o que sou. Como é o seu nome? Eu sou. Deus não precisa de nenhuma outra referência. Nós precisamos. Você perguntar quem você é, você vai apontar para uma geografia, você vai apontar para um lugar onde você trabalha, você vai apontar para relacionamentos, você vai apontar para títulos, você vai apontar para o que você faz, para o que você tem alguma coisa que você se relaciona na criação para dizer alguma coisa de si mesmo. Originalmente, nós deveríamos apontar para Deus, para nos referir. Mas nós somos pessoas carentes de referências gloriosas. Você perguntar quem você é, você nunca vai dizer assim, eu sou a pessoa que mente. Então, você fala, eu sou a pessoa que ganha os campeonatos de pingue-pongue dos acampamentos. Você vai puxar alguma coisa. E você, eu sou a pessoa que passou naquele concursão de fissão. A gente está sempre apontando para alguma coisa que nos eleva e não que nos abate. Porque a nossa referência é maior a Deus. Como a gente perdeu essa referência, eu procuro alguma referência elevada na criação. Então, olha só essa citação aqui do autor que está dirigindo nossos estudos na CBD. Diz a respeito disso. Ele diz assim, As celebridades e aos atletas que ainda estão no auge, a concorrência paga bem, porque representam a glória que nós mesmo queremos possuir. Contemplar a majestade é um fenômeno que começa a lascar e esculpir os contornos da nossa identidade. O desejo de imitar a glória que vemos nos outros é uma das realidades psicológicas mais óbvias e mais profundas que a publicidade almeja. Ansiamos por aceitação. E sempre estamos nos tornando parecidos com o que admiramos. À medida que a gente vai admirando as coisas e a glória das coisas, a tendência é que a gente tome o formato de todas essas coisas. Como é que Deus nos redime? Como é que Deus nos restaura? Ele nos dá um novo coração. Então, vamos lá abrir em Ezequiel 36. Ezequiel 36, versos 25 e 26. Achamos? Amém? No 3? 1, 2, 3. Esse versículo aqui é um dos versículos aos quais a gente faz menção a respeito da doutrina da regeneração. Deus nos deu um novo coração. Antes, o nosso coração não buscava Deus. Deus vem e faz um milagre. Pela fé, por sua graça. Nos dá um coração novo. Com esse coração, eu consigo agora de volta olhar para Deus e adorá-lo. À medida que eu vou adorando a Deus, a minha imagem quebrada no Éden começa a ser refeita à imagem que Deus me chamou para ser. Coração aqui, especialmente no Antigo Testamento, ele aparece mais de 800 vezes, segundo alguns teólogos, com a palavra tipo lebe ou lebar, que significa o centro das suas vontades, o centro das suas afeições, o centro da sua consciência, o assento dos seus amores. É o painel de controle de quem você é, o coração. Por isso que tem aquele verso que diz, guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Tipo um antivírus instalado no seu coração para você não pecar contra o Senhor Jesus. E outro verso diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se eu usar aqui esse exemplo para coração, existe uma legislação ambiental no nosso país que você pode pagar multas altíssimas se você poluir leitos de rios. Mas se você poluir as nascentes de rios, a multa é maior, porque todo um rio pode ser comprometido quando essa nascente é poluída. Se esse lugar é a fonte da sua vida, é o lugar que ele é mais guardado. Deus opera sempre no coração e ele começa agindo no coração. Esse lugar é o meu como você adora a Deus. É com esse coração novo. Se eu não tiver um coração novo, isso é um milagre de Deus, eu não vou adorar a Deus. Então, minha segunda etapa, quando meu coração começa a adorar a Deus, adorar aqui, temer, submeter-se, devotar, são as suas lealdades, ser leal, a sua vida começa a se transformar de acordo com aquilo que você adora. Então, aqui a gente tem uma coisa, assim, interessantíssima. Se eu sou moldado àquilo que eu adoro, ou eu sou moldado para parecer-me com Deus, ou com alguma coisa que não é Deus. E o nome disso é idolatria. Vai ser um pouco denso. Eu vou chamar você aqui para ver a escritura. Nesse período, assim, a gente vai gastar um pouco de fôlego, mas depois a gente vai pular para o celular. Então, aguenta aí que a gente vai chegar lá. Eu quero mostrar aqui para vocês como é que a idolatria muda o nosso coração, muda a nossa vida. Então, abra lá, por favor, em Salmo 115. Salmo 115, dos versos 1 até o 8. Eu vou começar lendo e diz assim, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obras das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não ouvem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem boca e não falam. Olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles aos que fazem e todos os que neles confiam. O que o texto está dizendo para a gente é que há um embotamento dos sentidos de quando eu adoro ídolos. Eu fico exatamente como esses ídolos. Permitam ler para você aqui Isaías 6, que é aquele encontro que Isaías tem com a majestade de Deus e ele tem uma visão maravilhosa de Deus e Deus o comissiona a pregar para um povo que tem um coração duro. Então, olha só, Isaías 6, versos 8 a 10. Deus diz assim na sua palavra. Isaías dizendo, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, disse ele, vai e diz este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais, torna insensato o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. A característica do povo de Israel nesse tempo aqui em que Isaías pregava para esse povo era a idolatria e Deus tinha dado uma sentença para esse povo eles estavam exatamente como os ídolos que eles adoravam emudecidos surdos e cegos pela sua própria idolatria a idolatria cegou o coração dessas pessoas e eles se tornaram mortos como esses ídolos eram mortos em vez de adorar o Deus vivo adoraram um Deus morto os seus sentidos espiritualmente falando morreram porque eles adoraram ídolos mortos pode parecer uma coisa assim eu estou entendendo espiritualmente mas isso é algo tão sério que no seu livro você se torna aquilo que adora o professor D.K. Bill ilustra a história do bezerro de ouro Gênesis Êxodo 32 o que vai acontecer ali? Moisés sobe ao monte ele tem um encontro com Deus e o povo fala Moisés está demorando muito Arão faz aí os deuses para a gente Moisés a gente não sabe para onde é que ele foi eles fundiram brincos e joias e fizeram um bezerro de ouro se levantaram para beber festejar festejar com aquele bezerro de ouro certo? quando Deus veio aqui ele falou Moisés desce porque esse povo depressa se desviou tenho visto que esse povo é de dura serviço e quando Moisés chega o verso acho que é o verso 25 desse capítulo diz que esse povo estava enlouquecido ou eles estavam perdendo os sentidos Moisés Arão tinha deixado essas pessoas sem destino eles estavam desorientados quando os comentaristas começam a olhar para esse texto o povo de Deus que começou a adorar um bezerro de ouro estava se comportando como um animal que não se doma tal como um bezerro que eles adoravam dura serviço é uma expressão que Deus usa para um animal para dizer que esse povo tem um coração obstinado e eles estavam se comportando de um jeito tão doido que as nações ao redor falam assim esse pessoal está doido isso é bicho isso é gente do jeito tão maluco que eles estavam se comportando naquela festa em relação àquele bezerro de ouro a idolatria muda a pessoa de várias formas então me permitem mais um texto com você aí por favor abra lá em Jeremias 2 verso 5 enquanto vocês abrem olha só essa citação aqui do Tony Hink autor desse livro 12 maneiras como seu celular está transformando você diz assim nossos ídolos nos desumanizam eles petrificam as nossas almas e calam matam e amortecem todos os nossos sentidos espirituais os ídolos são capazes de nos distorcer portanto adorar qualquer coisa que não seja Deus implica viver fundamentalmente numa confusão de identidade então vou pedir pra você ler aí Jeremias 2 versículo 5 no 3 1 2 3 olha só foram atrás de ídolos e eles se tornaram nulos olha só essa passagem aqui em 2 Reis 1715 a NVI traz assim rejeitaram seus decretos e alianças que tinham feito com seus antepassados e as suas advertências seguiram seus ídolos inúteis tornando-se eles mesmos inúteis e imitaram as nações ao seu redor embora o senhor tivesse lhe ordenado não as imitem então a gente vê aqui um processo de imitação e de adoração que transforma a pessoa que transforma quem você é esses dias preparando aqui essa aula eu me lembrei de um caso assim caricato e muito chocante que é o caso daquele quenumano vocês conhecem essa história o quenumano é um brasileiro e ele obcecado pela beleza e pela vaidade ele fez mas quando eu vi essa entrevista hoje com certeza mais mais de 60 cirurgias plásticas mais de 120 procedimentos cirúrgicos só o nariz ele fez 10 vezes e uma vez ele teve que operar porque o médico usou cartilagem de defunto e aquele deu uma necrose tirou 4 costelas quando você olha para esse homem ele parece um boneco as expressões ele parece ele parece um quenumano literalmente o que que está no coração de uma pessoa que leva essa pessoa a transformar-se em algo tem uma adoração de alguma coisa ali no interior recentemente agora alguns dias eu dei uma atualizada no google para ver o que tinha acontecido com ele o quen virou a barbie sinceramente você olha e fala assim é a barbie literalmente a tecnologia está à nossa disposição para a realização dos nossos desejos de acordo com aquilo que a gente adora seja lá aquilo que você ama que você valoriza o seu coração o centro das suas vontades o centro da sua consciência aquilo que você mais valoriza está no seu coração ele se direciona para algum lugar como uma bússola te inclinando para hábitos e decisões que vão transformar você de acordo com seus amores isso é uma coisa séria porque se eu não tiver um coração santificado a tecnologia pode me estraçalhar se eu tiver um coração santificado a tecnologia pode me ajudar nesse processo de santificação então o problema não é que a tecnologia é malvada o problema é o nosso coração malvado olha só o que aconteceu com esse homem ele já não sabe mais quem é é um senso de perda de identidade a gente é transformado de acordo com aquilo que a gente mais ama e pode parecer uma coisa assim muito do além mas um dos capítulos que existe nesse livro aqui que está direcionando a nossa BD é que nós tornamos-nos parecidos com aquilo que curtimos ele adaptou essa expressão que vem de um livro nós tornamos-nos aquilo que adoramos outros autores de outro livro dizem assim você é aquilo que você ama você vai se conformando de acordo com aquilo que onde estão seus amores não é interessante que olha só toda vez que você abraça uma ideia daquilo que seria a boa vida o ideal de onde está a felicidade daquilo que você concorda o que você aplaude que você venera ou admira em redes como Twitter e Instagram você dá um coração é muito emblemático essa história porque é justamente o seu coração que é conformado de acordo com as coisas que você vai admirando seja lá quais forem as suas referências então tem um autor escreveu um livro você é aquilo que você ama deu o que falar tem algumas ponderações mas tem coisas muito boas basicamente ele conta o seguinte seu coração é como uma bússola sempre apontando para um lugar que você tem essa visão não muito clara mas muito atraente do que é um reino ideal o lugar onde está a felicidade certo seu coração sempre aponta para esse lugar e você vai sempre caminhar para esse lugar com uma série de hábitos que vão transformando a sua vida a importância de você direcionar o seu coração para Deus e não para outras coisas então ele conta uma história lá em 1914 logo depois que o Titanic afundou dois barcos se chocaram na costa atlântica dos Estados Unidos e houve uma investigação para saber o que era morreram 41 marinheiros um barco a vapor e um navio mercante chocaram e um colocava a culpa no outro para ver o que foi neblina ninguém sabia o que tinha acontecido quando fizeram as investigações descobriu-se que um dos barcos tinha uma bússola que ela tinha dois pequenos graus de retardo ela estava quebrada e não apontava para o norte em dois pequenos graus pode parecer coisa pouca dois pequenos graus mas no longo prazo é um desvio enorme você pode se chocar com alguma coisa o seu coração está sempre se inclinando para algo ele está te dando contornos naquilo que você curte naquilo que você mais deseja se você tem um ideal de boa vida do que seria a vida ideal de alguém que é fitness esse ideal de boa vida ele é incorporado encarnado por uma pessoa que talvez você segue numa rede e você segue essa pessoa quando você olha seus seguidores são de pessoas bombadas ou talvez o seu ideal é de riqueza existe alguém ou alguém que encarnaram esse ideal de riqueza você olha para essas pessoas e diz eu quero ser como essas pessoas e nós começamos a imitar mas existem ideais bons também talvez você olha essa pessoa prega bem vou seguir porque eu quero pregar bem também então olha só como seu coração pode se inclinar para uns lugares ou para outros e ele vai dando contornos a sua vida de uma maneira assim mais refinada como é que o nosso celular vai dando contorno às nossas vidas se o seu coração vai inclinando você para os lugares de acordo com aquilo que você ama e você é um ser que adora inevitavelmente porque não existe essa coisa de ateu certo a pessoa só não adora a Deus mas adora outra coisa impossível alguém não adorar algo a gente nasceu para isso dia após dia os seus dias vão sendo constituídos de pequenas liturgias diárias você tem liturgias ao acordar liturgias ao trabalhar uma liturgia para tomar banho você tem uma liturgia para escovar o dente a nossa vida é composta de pequenas liturgias todos os dias e boa parte dessas liturgias elas passam pelo celular então veja aqui Deus me deu um propósito de ser feito a imagem e semelhança para espelhar a glória dele essas pequenas liturgias do dia a dia elas estão denunciando se eu estou cumprindo o meu propósito de ser imagem e semelhança de Deus ou não então vem a citação imagina você acorda de manhã a sua liturgia de manhã diária quando você acorda e abre o olho essa pequena liturgia pegar o seu celular e dar um overview para ver o seu e-mail se já tem demanda do trabalho quantos clientes fizeram pedidos para você se tem algum incêndio para apagar lá no seu trabalho ou de noite você está deitado na sua cama e o seu celular ainda está rolando aquela barra para ver se você tem alguma coisa para fazer para adiantar de amanhã o que tem para fazer hoje como imagem de Deus essa liturgia está me dando uma forma o que eu estou dizendo como imagem de Deus quando essa liturgia faz parte da minha vida sou um ser que adora certo por meio do seu celular o que eu estou dizendo como imagem de Deus eu não estou refletindo um Deus que me sustenta que me alimenta que cura de mim todos os dias eu já acordo preocupado com aquilo que eu vou fazer eu estou trazendo uma imagem de algo que Deus não é eu deveria estar refletindo confiança ponderação reflexão de manhã essa primeira liturgia do meu dia está me dando contornos e eu estou apontando de uma forma equivocada para Deus ele me chamou para mostrar quem ele é várias características que a gente vê no Éden daquele homem caído elas aparecem no nosso celular hoje por exemplo a gente tem a sensação de onipotência onisciência e onipresença parece que esses atributos que eu usufruo desses atributos quando eu uso o meu celular então é muito fácil você pensar que você tem isso quando eu estou de manhã e eu nem acordei nem falei com Deus e eu estou ali na minha cama eu entrei na reunião de pijama só não coloquei a imagem entrei na reunião eu estou ali aquela reunião que você pode resolver com e-mail mas tem reunião eu estou sentindo ali de pijama parece que você pode resolver tudo pelo celular pagar um boleto a qualquer hora marcar uma reunião comprar uma passagem de qualquer lugar parece que a gente pode fazer isso quando essas coisas começam a dominar a nossa vida a gente quer resolver tudo a qualquer hora a qualquer tempo porque parece que eu tenho poder parece que eu estou zufruindo de onipotência que eu não tenho quando eu tenho o meu celular parece que todas as informações do mundo estão aqui na minha mão e eu posso acessar de qualquer lugar a qualquer hora a minha sede por saber tudo todos os vídeos o que está acontecendo na guerra na vida das pessoas na vida da igreja quem publicou o que qual o mais novo livro da editora cristã cultura eu quero saber de tudo eu não consigo me desligar alguém postou alguma coisa parece que eu tenho essa sensação de ser onisciente como se eu estivesse me inclinando para saber além daquilo que eu tenho capacidade de saber quando eu me manifesto o seguinte estou conversando com as pessoas em uma roda de amigos eu tendo a estar lá e a não estar ao mesmo tempo então é isso mesmo vem gafada aqui e eu curto uma foto aqui curto outra ali estou ao mesmo tempo em um lugar e estou participando de uma live de um sorteio de uma interação de um grupo estou tentando estar em dois lugares ao mesmo tempo a gente tem essa falsa sensação de onipotência também de onipresença também quando eu olho para Jesus ele fez totalmente o contrário daquilo que aconteceu no Éden o que Adão e Eva queriam? eles queriam se elevar se enaltecer se expandir e alargar suas fronteiras para serem como Deus na nossa redenção o que Jesus faz? Jesus não se eleva ele desce ele não se expande ele se limita a imagem de Deus na nossa vida ela vem com esse caráter de que a gente é um ser limitado que a gente não tem esse poder todo quando eu estabeleço limites para o meu celular e as pessoas do mundo toda a criação começa a ver o trato que eu tenho com o meu celular eu estou passando uma mensagem eu sou imagem de Deus quando o meu celular quando eu exerço domínio sobre o meu celular e uso o meu celular para a glória de Deus eu estou dando um significado para as coisas nesse mundo eu sou imagem de Deus eu estou apontando para a glória de Deus esses hábitos vão modelando a nossa vida sua liturgia diária mas o que dizer aqui desse nosso hábito especial de tipo o autor chama de apontar fotografar e esquecer a gente faz muito isso você fala nossa esses dias eu abri eu falei eu tinha essa foto nem lembrava disso aqui apontar fotografar e esquecer o nosso hábito hoje quando a gente está num momento mega top hiper mega blaster bom a primeira coisa que você pensa é tipo eu tenho que gravar esse momento porque eu vou perder quando na verdade não que gravar fotografar seja errado graças a Deus pela fotografia e pelos vídeos seria tipo eu vou viver isso intensamente então tem lá costelinha barbecue em vez de nossa Deus obrigada e vamos não tenho que registrar isso aqui porque parece que nunca mais eu tenho uma glória dessa isso vai trazendo contornos para nossas vidas uma das coisas apontadas é que a gente vai sofrendo de uma espécie de esquecimento porque a gente achata uma experiência holística que tem cheiro sabor desejos pessoas respirando tem risos do lado você tem corações batendo a gente achata tudo isso toda a emoção do momento em uma experiência de 2D toda vez que eu tiro de uma experiência que é mega holística e coloco em duas dimensões eu falo não eu gravei a minha mente não fez o exercício suficiente de internalizar aquela experiência para mim e ela talvez não esteja disponível quando eu precisar dela eu me lembro aqui uma vez que enfim eu fui participar de um projeto missionário faz muito tempo era bem jovenzinha assim bem mesmo e aí nessa época eu não tinha ou não era popularizado essa coisa de smartphones mas eu lembro que naquele local tinha gente de muitos lugares do mundo não muitos mas alguns lugares do mundo diferentes e naquela noite eu lembro que nós cantamos cantamos quão grande é meu Deus uma parte cantava em português outra parte cantava em inglês e outra parte cantava em árabe foi tipo um pedaço de céu na terra eu não tenho esse vídeo mas eu tenho a cena as lágrimas o calor e a experiência de eternidade daquela daquela experiência eu vivi intensamente o que acontece com isso o autor denuncia que quando a gente quer entesourar esses pequenos momentos de glória em 2D em celular eu apontar fotografar e esquecer na verdade talvez ali esteja num coração fundo uma pessoa que não tem nenhuma esperança de glória futura o que nós estamos apontando com uma imagem de Deus com esse tipo de vício não que fotografasse de errado mas não deveria ser a nossa primeira experiência que talvez Deus não tenha em seu tesouro nada esperando pra mim glorioso no futuro é como se tudo que eu tivesse que viver tá nessa vida eu preciso pegar esse momento agora porque nunca mais vai ter nada glorioso na vida eu tenho que fotografar agora eu preciso contar pra alguém publicar pra alguém falar assim uau foi legal mesmo e depois disso não vai ter mais nada é como se eu não tivesse um céu de glória um Jesus maravilhoso um corpo glorificado no futuro coisas que me aguardam então eu tenho que prender esse momento em duas dimensões quando na verdade como imagem de Deus o que era esperado da gente que a gente estivesse dando aula pra o mundo como é morrer de tanto viver pra glória de Deus tudo com gosto e como essa costela com gosto e glória a Deus e quando o carro fica no prego a gente empurga com gosto também passa três dias na floresta sem tomar banho treinamento gosto também passei entendeu tudo com gosto parabéns com gosto uau tem um macaco ali meu Deus nunca vi um macaco cabeça pra baixo com gosto não tem que fotografar aprecia dá glória a Deus tem mais glória você não precisa entesourar esse pequeno momento viver intensamente quando a gente faz isso é como se essas coisas não fossem tudo que a gente tem na vida Deus tem outras glórias nos aguardando isso vai dando contorno na nossa vida mas de uma maneira ainda mais tensa outros hábitos a gente está falando de hábitos litúrgicos aqui certo liturgias do coração outros hábitos litúrgicos que dão formas é o nosso jeito como a gente se comunica nossa comunicação via esses aparelhos são comunicações curtas rasas e superficiais você fala pelo áudio manda um emoji que característica a sua imagem e quando a pessoa fala nossa esse áudio tem um minuto um minuto vou acelerar porque um é muito a gente está acostumado a não dar tempo para as pessoas e as nossas conversas são recortadas quando esses hábitos de comunicação fazem parte da nossa vida para a vida real nossas comunicações também são superficiais conversas na igreja superficiais e a gente conversa naquele mesmo nível do whatsapp oi tudo bem que tal bem está bem passa direto a gente não tem muito tempo de explorar o coração das pessoas para ter uma hora duas horas três horas de conversa para saber quem as pessoas são um dos testemunhos que eu li a respeito disso foi de uma mulher falando assim olha o maior presente que eu recebi do meu marido nesses últimos anos foi o fato de ele ter largado essas redes sociais porque agora a maior parte das conversas que a gente tem vem do coração dele e não dos feeds de notícias do twitter olha só obrigada irmão agora adeus vem do coração dele e não dos feeds de twitter olha só que tanta superficialidade da nossa conversa que tipo de mensagem como imagem de deus eu estou passando para o mundo quando eu tenho esse tipo de conversação rasa superficial ligeira que não explora o coração nós somos as pessoas criadas a imagem de deus nós devemos refletir um deus que é em sua essência relacional deus se relaciona profundamente consigo mesmo deus pai deus filho deus espírito santo deus nos fez relacionais e não só isso deus nos colocou num corpo que nós somos corpo sim bem ajustados totalmente ligados é uma coisa muito profunda jesus falou assim o mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem pela nossa conversa a intensidade de cuidado tempo dado eu converso com você eu olho pra você você não precisa mandar emoji pra mim eu estou vendo o seu olho como é que ele oscila quando esse papo é reto direto duro boring o chato eu estou olhando pra você aqui eu estou escutando você ofegar diante dessa confissão que você está fazendo é diferente a gente se acostuma a ser superficial porque a gente muitas vezes tem conversa superficial a gente se acostumou a ser superficial isso vai dando contornos a nossas vidas mas não só coisas ruins falando aqui de liturgias ordinárias que transformam a nossa vida quando a gente deveria estar apontando pra Deus por exemplo vou citar uma coisa boa que eu só citei coisas ruins mas uma coisa que me ajudou muito que tem dado contornos é o hábito de pagar boleto via celular pra mim é um momento de adoração eu poderia colocar tudo e falar assim vai entrar débito automático mas eu acho que isso não é pedagógico pro nosso coração você tem que ir lá e tem que fazer a transferência então toda vez que eu vou eu decido pagar todos os meus boletos eu vou lá e pago porque eu chego e eu vou e pago o boleto da luz aí eu pago o boleto da luz e eu olho ao redor tem uma luz acesa em casa eu falo daqui a pouco eu vou tomar um banho quente a geladeira tá ligada eu pago e digo Deus obrigada o Senhor me deu isso aqui eu vou e pago o boleto do aluguel e quando eu pago o boleto do aluguel eu olho pra minha casa eu vejo onde é que eu moro eu vejo Deus me deu um lugar pra viver pra receber as pessoas um CPF ou um CEP e eu posso receber correspondências aqui pessoas aqui Deus me deu um lugar pra morar Deus eu te louvo então olha só como é que esse hábito também via tecnologia ele me educa pra agradecer a Deus por tudo aquilo que ele me dá então o problema não é tipo a tecnologia é o seu coração os seus hábitos podem estar conformando você mais a imagem do Senhor Jesus Cristo ou não e a maioria dos nossos hábitos aqui são via celular então olha só essa citação do autor diz assim nossos impulsos idólatras fazem com que sejamos facilmente capturados por esse mundanismo pela perda de nosso propósito com frequência quando nos voltamos aos nossos telefones não os manuseando lançando mão do nosso chamado de ser a imagem de Deus como base em vez disso prostramos-nos a eles como um mundo de possibilidades digitais sem jamais fazer as perguntas sobre os nossos propósitos finais quando os meios se tornam um hábito sem propósito trata-se de tecno-idolatria então uma coisa que era pra ser um meio acaba se tornando um fim eu lembro o que? da serpente de bronze o povo começou a murmurar e vieram serpentes pra picar o povo Deus falou assim Moisés faz uma serpente de bronze pendura numa haste quando esse povo olhar pra essa serpente de bronze eles vão ser curados e protegidos aquela serpente apontava pra Jesus certo? mas aconteceu que depois daquela serpente de bronze foi feita aquele pessoal começou a o que? adorar serpente de bronze o que era um meio se tornou um fim então Deus não dá coisas boas pra resolver a nossa vida facilitar e o que eu faço? eu adoro os meios aí eu pego um celular que era pra ser um meio ele se torna um fim então o problema aqui é o meu coração então eu queria chamar atenção aqui pra essa coisa de que a gente vive adorando a gente é conformado aquilo que a gente adora pros nossos desejos por favor abra lá em Romanos 1 Romanos 1 os versos 21 até o 27 achamos? podem ler no 3 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 11 12 13 12 13 15 15 15 15 16 16 16 E Paulo está dizendo para a gente, o coração, essas pessoas foram obscurecidas. Eles não adoraram a Deus, adoraram outras coisas. Deus os entregou aos seus desejos idólatras. E o que aconteceram? Eles se arrebentaram. As relações no mundo são quebradas à medida que a gente adora outras coisas que não há Deus. Coisas básicas, relacionamento entre um homem e uma mulher, invertido. A gente se explode quando a gente tira Deus do lugar para adorar outra coisa. Então perceba que o quanto que é importante ter um coração que adora a Deus. Porque se o seu coração não adora a Deus, mas adora outra coisa, e Deus, por um juízo, fala assim, é isso que você quer, ídolos? Então vai lá, adora os seus ídolos. Você vai se arrebentar. A pior coisa que existe é quando Deus permite que os nossos desejos se realizem, quando não são desejos centralizados no Senhor Jesus. A gente pode morrer realizando esses desejos doidos. O que eu quero dizer com isso? Isso é um alerta. Porque os seus desejos todos, eu arrisco a falar que todos, eles estão à distância de um toque. Seja aquilo que você quiser, existe um app para isso. Você quer ser pop? O que é que tem aí dentro? Tem um app para isso. O que é que você quer? Seu Deus é sexo? Tem aplicativos para isso. O que você está buscando na vida? Tem um aplicativo para isso. Eles estão ao toque. Seja aquilo que você desejar, vira realidade. Qual é o seu Deus? O estômago? Paulo, fala. O Deus deles é o estômago. Tem aplicativo para isso também. Tem aplicativo para tudo. Os seus desejos podem se realizar numa facilidade que nunca ocorreu antes. A tecnologia está acelerando a realização dos nossos desejos. a diferença é se eles são santificados ou não santificados. Você nem sabe, acho que você nem se conhece tão bem quanto o navegador do seu celular. Você já deve ter entrado em um site específico e ter visto esse site usa cookies. Você aceita? Basicamente isso aqui. Aí você clica, ok. Diz assim, nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Seu perfil de navegação é todo conhecido. Você não sabe o quanto que o seu celular sabe sobre você. Olha, esse ano você não consegue dizer quantas vezes você veio na igreja, mas o seu celular sabe porque tem um GPS aí, um histórico. Ele sabe até quantas vezes você chegou na hora, antes da hora ou um pouquinho depois do culto. Porque ele marca a hora que você chegou. Sabe os sites que você visitou, de onde você visitou, ou de onde você acessou, qual a hora que você mais acessa. O seu perfil é conhecido. O que você quer mais ver? Essas tecnologias dão para você aquilo que você mais gosta. São as suas preferências. E de jeito inteligente, que antecipa os seus desejos. Um dia, acho que eu estava de férias, e aí eu fui, acho que eu estava usando o computador da minha mãe. Eu estava dando umas buscas no Google para encontrar alguns versículos que eu não lembrava a referência. E eu estava procurando, como eu fiz o versículo? Google, Google o versículo. Parei. Aí, no outro dia, eu entrei, acho que também, no mesmo computador dela. E acho que eu queria comprar uma blusa. Não sei se era um vestido, uma roupa, não sei o que é. Eu procurei, procurei, marquei algumas coisas, favoritei para ver depois. Passou um tempo, gente, eu entrei no... Eu entrei de novo no computador. Sabe o que estava me oferecendo? Moda evangélica. O cruzamento do algoritmo, assim, ó, crente, negócio de Bíblia aí, e roupa. Moda evangélica. Na hora, você nem sabe. Eu falei, hum, olha aí, ó, um vestido bem comportado, uma coisa, e me achou. Entendeu? Conhece o perfil de quem você não sabe. Então, seja lá aquele que você... Busca uma vez, concurso. Maratona do jurídico, lá, 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 lá. Você coloca, assim, ó, um vídeo, assim, alimentar melhor. Aí vem, assim, esta mulher perdeu 10 quilos em uma semana. Você, uau, tênis pra correr. Matricule-se na academia, falando de tal. Você faz uma busca e uma série de conteúdo é oferecido pra você. Uma série de conteúdos. Pra você receber e realizar os seus desejos. Os seus desejos estão a um toque de distância. A diferença é se o seu coração adora a Deus ou não. Porque isso vai transformar você. Essa velocidade com que nós estamos sendo transformados, eu estou usando falar isso aqui, ó. está sendo acelerada pela própria tecnologia. Se a sua tecnologia não tiver a serviço da sua santificação, ela vai estar a serviço da sua desumanização. E a desumanização, já terminando, ela começa no Éden. Uma vez eu vi um pastor falando, errar não é humano, errar é desumano. O homem errou e pecou e ele se desumanizou. E o que a gente faz? Olhamos para Deus adorando ao Senhor para nos consertarmos e parecermos mais a sua imagem. Então, olha só que coisa tremenda isso aqui. Eu tenho que terminar para passar o microfone para vocês, né? Quando Deus diz assim, ó, me adore, povo meu. Adore a mim. Adore a mim. Não é que Deus está precisando de atenção, que falta nele alguma coisa. Primeiro, Deus é digno de toda adoração. Mas esse chamado adoração é chamado de amor. Porque quando você adora a Deus, você parece com Jesus. e essa é a melhor coisa que você pode se tornar, ser transformado na imagem do Senhor Jesus Cristo. A adoração, esse processo que transforma a nossa imagem conforme a imagem de Deus. Mas não é conforme aquela imagem daquele primeiro Adão do Éden. É conforme a imagem do segundo Adão, Jesus, que é muito melhor. Então, a gente vê Jesus como a nossa referência e Deus nos chamando para adorá-lo. À medida que a gente adora a Deus, a gente parece com Jesus Cristo. Então, eu deixo aqui esse último verso, acho que eu citei isso aqui no dia da nossa reunião de jejum aqui da mocidade. Que é aquele verso que diz assim, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Eles falam assim, ah, eu já sei o que eu faço então para Deus fazer tudo o que eu quero, então eu tenho uma alegria em Deus e aí o que eu peço é Ele me dar. Mas tem um negócio aqui que é um jeito de Deus hackear você. Quando a sua alegria é o Senhor, quando o seu prazer é o Senhor, tudo aquilo que você quer, agrada a Deus. E é por isso que Ele tende a dar aquilo que você pede quando o seu prazer é o Senhor. Porque quando o seu prazer é o Senhor, a sua vida é direcionada para Ele. Então você começa a pedir aquilo que Ele quer dar. Os seus desejos são inclinados para aquilo que Ele quer realizar. E quando o seu coração está no Senhor e adora a Deus, você vai se conformando mais e mais a mais do Senhor Jesus Cristo. As pessoas olham para você e veem Cristo. E você vai dando glória a Deus. amém? Temos ainda um minuto. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar algo? Já bateu um sinal. Não temos? Amém. Vou pedir para Tiago orar. Pode orar, Tiago? Pai Santo, nós te louvamos pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Oh, Deus, que o Senhor ilumine o nosso coração para adorarmos ao Senhor. Que o Senhor nos livre das tentações do maligno, dos enganos do nosso próprio coração, desejando coisas impróprias e, às vezes, até coisas lícitas, mas que tomam o nosso coração e a gente se prostra diante delas. Que o nosso prazer e o nosso deleite estejam somente no Senhor. Nos ajude, Deus, a usarmos as novas tecnologias como instrumentos, Pai, e não como fins. Para que a gente ache que o nosso deleite, o nosso contentamento estão nessas coisas, quando, na verdade, não estão. E aí, no fim, a gente só vai sentir gosto de pó na nossa boca e só vai haver desespero e falta de sentido. que o Senhor, Deus, seja aquele que nos completa, aquele que nos alimenta, aquele que nos guia. Obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um domingo que nós tivemos esse banquete espiritual de pregação da Tua Palavra, de agora ensinamentos na Tua Palavra. Que o Senhor continue nos abençoando nesse dia, nesse dia de descanso e que esse dia, Deus, seja didático para nós, para nós encontrarmos descanso no Senhor. que o Senhor nos traga de volta, mais tarde, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua segurança, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Sous-tambora, 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 Obrigado.